Fala aí galera, leito A do Nova na Baia aí ó, 14 leitãozinho só o filé meu tio comprou aí viu, só o filézinho Pocada bonita aí ó Só o filé apocadinha Chegou ontem galera, meu padrasto trouxe Mas na verdade quem comprou foi meu tio e o filho do meu avô viu, aí meu padrasto trouxe Porque meu tio não tem carro mais né, vendeu o carro dele pra comprar outro carro, mas não sei nem quando vai comprar Aí meu padrasto como ele tem um carro né, ele trouxe Ele que tá trazendo o soro agora pra nós aqui, que ele tá com alguns porcos aqui né, meu padrasto Aí sempre ele traz soro pra nós, aí ele trouxe a poicada E o porco pro abate ué, vocês não tão levando mais não galerinha, deu uma paradinha, negócio de tá levando o porco pra baixo, negócio de tá levando o porco pra entrega também particular né, deu uma paradinha Meu tio agora tá mexendo com queijo né, lá onde o irmão dele mora né, tirando o leite lá do irmão dele e fazendo queijo aí, fazendo entrega de queijo né Aí ela é leituradinha, leiturada bonita né, top demais Vendi três porco meu né, agora eu tô só com um porco né, tá lá dentro daquele xiqueiro lá, só que eu vou comprar mais porco pra mim né, vou comprar mais porco Por enquanto eu tô comprando gado, mas eu vou comprar porco, vou comprar porco, vou comprar mais galinha, aumentar menos galinha né Tô pretendendo comprar pato também, ganso, guiné, um bocado de coisinha pra mim criar, tá entendendo? Só que tem a questão da comida né, que eu tenho que ver também né, tem que comprar né, tem que ajudar meu vô aqui, meu tio na comida do bicho né E você sabe que a gente dá uma gastadazinha né, é bom criar é bom, mas a gente gasta Mas tudo que se for fazer hoje você gasta né Nem ração galera, nós estamos fazendo mais, por causa que as coisas tá caro demais né, demorou parada né Tem nem quando é que nós vamos voltar a fazer ração de novo É porque aqui nem muito porco tem mais, que nem aqui antes também Tá, 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 tá Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.